Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa Eu já estou aqui com o meu Blender aberto Se você não instalou o Blender, não conhece ele Temos as videoaulas em que ensina a instalar em vários sistemas operacionais E para que você consiga acompanhar todos os passos dessa videoaula Nós temos também aqui o programa GIMP Que é um programa gratuito E ele tem para vários sistemas operacionais Tanto como Windows, Linux, entre outros Então ele é muito fácil de utilizar E o que acontece? Quando você abre o Blender, a gente vai para o modo de edição de vídeo aqui em cima Isso já foi abordado no curso de Blender Esse é um curso completo que está em criação E com o tempo que for passando, vai tendo cada vez mais aulas A gente vai buscar também mencionar as dúvidas nos comentários Então qualquer dúvida você pode deixar nos comentários E existe uma dúvida muito comum Os vários Linux, Windows Como você consegue pegar um vídeo Por exemplo, aqui na minha pasta Eu vou utilizar um vídeo como exemplo Vídeo teste professor Rafael Guarabra Esse vídeo foi gravado aqui com a câmera Tem eu aqui no vídeo Eu falo algumas coisas nele Só assim de teste mesmo E está aqui Esse, como que você consegue pegar um vídeo que você gravou E você transformar ele em imagens E essas imagens você transforma em uma animação GIF Com o Blender é muito fácil Ah, eu vou precisar de um programa que converte vídeo em imagem Não, o Blender faz isso facilmente E vocês vão ver como é fácil A primeira etapa é pegar o seu vídeo Clicar, arrastar e soltar no Blender O Alt Tab também ajuda Aqui eu já vou mudar para a janela de propriedades Beleza Então já deixo aqui marcado Porque com as propriedades eu posso ajeitar a resolução de acordo com o meu vídeo Essa minha câmera Eu gravei ela em HD em 1280 É, por 720 E aqui você sempre coloca 100% Para que ele pegue toda a resolução Muito fácil, né? Então aqui, ó Eu clico em qualquer lugar Eu vou passando o vídeo Que ele foi gravado Então esse vídeo aqui Eu posso dar um zoomzinho aqui, ó Para aproximar É, esse vídeo Ele, quando você adiciona no Blender Ele adiciona um arquivo de vídeo Uma faixa que a gente chama aqui E a outra faixa Essa daqui Ele é de som Quando eu clico o botão direito e seleciono Ele mostra que é de som Eu vou clicar, delete Porque se eu vou converter um vídeo É, em imagens Eu não preciso do áudio Então você já remove do seu projeto Você pode assistir o seu vídeo Né, com o botão de play Aqui embaixo Lembrando que você deve aumentar O tamanho do seu projeto Por exemplo O fim dele Eu posso botar aqui Mil, por exemplo Aumentou aqui o tamanho Né, e se eu der play Até aqui Eu consigo Se eu aumentar aqui, ó Cinco mil Vamos ver aqui Vamos ver aqui pra frente Ó, até passou do vídeo Então eu posso ver qualquer parte aqui do vídeo Vamos ver aqui, ó Uma parte assim mais É, legal Pode ser qualquer parte aqui falando Eu vou dar um shift Cortar essa faixa aqui, ó De trás Eu não quero mais É, vou colocar aqui no começo Eu posso clicar o botão direito nele E botar quadro inicial aqui, ó Um Beleza Então isso aqui São algumas coisas básicas De um programa de edição de vídeo, né Que você É Corta o vídeo Ajeita Eu só tô fazendo Alguns pequenos cortes Veja o comprimento do meu vídeo Que é 149 Já coloco aqui, ó Fim é 149 E beleza Depois que você fez aquelas etapas iniciais, né Que você É Ajeita o seu vídeo, né Corta Qual parte que você quer utilizar Você já pode Transformar ele Em várias imagens E essas imagens Podem ser transformadas Em uma animação No Utilizando o formato De imagem.gif Beleza Se você já ajustou aqui A taxa de quadros Isso aqui eu já abordo Mais detalhadamente Em outros vídeos Como você configurar Essas propriedades Você vai chegar aqui No final E você vai ter Essa opção Que tá marcada aqui Padrão PNG Você pode colocar aqui E eu recomendo Utilizar o JPEG Beleza Então aqui Ele vai Exportar Em um formato De arquivo De Animação Né Essa animação Ele não vai ser em vídeo Ele vai ser em várias imagens Que vai poder ser utilizado Em uma animação Então basicamente É isso Você bota a JPEG Essas várias Única É Pode ser usado Para vários fins Mas acredito No meu ponto de vista Que a principal função De você exportar um vídeo Em formato de imagem É você poder fazer A animação com eles Ou você quer tirar Alguma imagem do vídeo Tem essas duas principais funções Né Ah Eu quero Eu não quero ficar tirando O print screen Né De cada segundo Do vídeo Eu quero Transformar logo Tudo em imagem Né Cada segundo Dele E visualizar Né Ele vai Muitas imagens Ele vai gerar Aqui a pasta de saída Pode ser qualquer uma Eu vou marcar aqui Ó A minha pasta Deixa eu ver Renderizados Beleza Vou atribuir O nome aqui Ó A esse arquivo É Vídeo Não Esse arquivo Vou botar 01 Botar professor Rafael Traço Guarapa Beleza Coloquei um nomezinho É Isso aqui é bem fácil Isso só tá atribuindo Um nome Um arquivo Feito isso Você pode clicar aqui A animação Ó Eu coloquei só a pasta Que eu quero que ele exporte E a JPEG Beleza Beleza Lembrando que o JPEG Ele tem a opção de qualidade Se é 90 Ou 100% Se você botar 100% Pode ser que cada imagem Fique maior Tamanho maior E O O O GIF Que você vai gerar É Ele pode Ele pode ficar Muito grande Então normalmente A gente deixe em 90% Né Ainda mais Se for usar na web Você pode até diminuir Essa porcentagem Para 80% 70% Para ficar mais leve Cada imagem Pois cada imagem Vai aumentando O tamanho Da sua animação Que é uma imagem No final Que pode ser 10 MB 20 MB Então tome cuidado Com 100% E se for utilizar ProOS Pode utilizar 90% 80% 70% De qualidade Beleza Terminou Terminou O que você vai fazer Você que tem Esse botãozinho De animação É só isso Só Vamos ver O que vai acontecer Na minha pasta É Renderizados Ó Eu vou entrar nela Eu vou descer Aqui tudo Ó E aqui no final Tem esse último vídeo Quando eu clicar Em animação Ele vai começar A transformar Esse vídeo Ó Essa parte Desse vídeo Né Em Em várias imagens JPEG Será que vai dar certo Eu vou poder ver Aqui na hora Vamos ver Animação Cliquei Ó Começou Ó Olha aqui Contando Beleza E olha aqui Na minha pasta Ó Está começando a gerar Olha Olha só que legal Então Você não precisa Instalar um outro programa Se você já utiliza o Blender Não conhece Pode instalar o Blender Caso você queira Transformar um vídeo Em várias imagens Olha só Cada quadrozinho Aqui Ó Que ele No total Ele tem 149 Ó Ele vai gerando Aqui ó Todas essas imagens Claro Você É Vai utilizar todas elas Pode ser que sim Pode ser que não Se você quiser fazer Animação GIF completa Vai ter que utilizar Muitas Às vezes Você vai utilizar Umas 10 ou 20 imagens Né Para não ficar tão grande O arquivo Então aqui ó Já terminou Eu posso apertar ESC Terminou E o que que eu faço Eu vou selecionar Tudo isso aqui ó Eu vou Vim aqui ó Fazer a seleção Selecionei tudo Ó Beleza Vou clicar o botão direito Né Recortar Ou ctrl x E aqui na minha pasta Eu vou utilizar o botão colar Né Ctrl V Botão direito colar Ou ctrl V Beleza ó Foi Transferido com sucesso Aqui ó Então cada É Então cada Partezinho do vídeo Ó Ele foi transformado Ó Ó Eu tô passando É uma imagem Ó Ponto jpeg E eu tô utilizando A setinha Pra passar aqui ó Ó Aí vocês podem perceber Que ele já vai gerando Animação Ó Tá vendo E isso aqui Pode se transformar Em um gif Como que você faz isso Agora utilizando um gimp Se você quiser utilizar Tudo Né É Você vai clicar Aqui no primeiro E vai clicar aqui no último Se você quiser Que não fique muito pesado O gif Você pode utilizar E metade Por exemplo Pra fazer um teste Né Pra você conhecer O que que você vai fazer Você vai abrir aqui o gimp Né Acredito que você já tenha ele instalado Eu já tenho ele aqui aberto É No linux Ele já tem na central de programas do Ubuntu No windows Você pode acessar O site oficial Gimp.org É Temos vídeo aulas Na comunidade Guará Você pode procurar Tem lá o curso completo de gimp E várias vídeo aulas Então essa aula aqui vai ser É mais um complemento Que é o curso de Blender Porque a gente está abordando Essa questão de Desse recurso do Blender E agora vamos sinalizar Mostrando rapidamente Como você faz a animação E você vai ver que é bem fácil Então quando você cria Um novo projeto no Blender Normalmente ele No gimp Desculpa Ele tem essa Tela de pintura aqui Que você pode pintar Fazer o que você quiser Você pode até excluir ela Clicando aqui Se não precisar dela Essas imagens aqui Ah vou adicionar uma por uma Como não Você clica Arrasta E adiciona aqui Só isso Olha só Ele vai adicionar tudo aqui Beleza Leva um certo tempo Para adicionar Então cada uma dessa aqui É uma camada O olhinho serve para Mostrar e não mostrar Essa camada Se eu for Utilizando o recurso aqui Ele vai Fazendo Mostrando e não mostrando E dá até para perceber Uma pequena animação Se você for Filtros Animação Reproduzir Você pode Previsualizar A sua animação Tá vendo E aqui Você configura A velocidade Se é um X Dois X Ó Tá vendo Mais rápido Mais rápido Deve ficar até engraçado Ó Tá vendo Mais devagar Também você pode alterar Opa Aqui Aqui você cancela Aí você vem aqui Altera Esse aqui é só para olhar Você não exportou ainda não Ó Aqui é bem câmera lenta Ó Beleza Se eu for fazer Com essa quantidade Aqui Eu vou dar um Ctrl Z É Pro GIF Se você for utilizar A internet Não é recomendação Utilizar a grande quantidade Mas você pode utilizar Para você testar E tudo Eu vou escolher aqui Alguma Um finalzinho aqui Vamos ver uma parte Aqui ó Vamos utilizar Algumas imagens Assim Não tanto em sequência Mas eu vou dar Um pequeno pulo Entre elas Né Porque o Blender Também ele exporta Bem detalhado Né Aquele pequeno Movimento que você faz Mas pro GIF Você pode pular Algumas imagens Beleza Senão vai ficar Muito grande o arquivo Ó Você adiciona aqui E você Quando você clicar aqui Ó Filtros Né Animação Reproduzir Você pode visualizar Já ó Dá aquele play Ó Beleza Aí o que você faz Você vai Aqui ó Em ficheiro Você vai exportar A imagem Né Ó Tá vendo Shift Ctrl E Quem utiliza o Gimp Já sabe que Shift Ctrl E Exporta Quando você for exportar Normalmente O formato Vem .png Ou jpeg Você pode Mudar esse formato Só apagando aqui E colocando .gif Se você escrever .gif O gimp Vai reconhecer Que é um formato Gif E a opção De exportação Vai ser referente A gif Beleza Você clica aqui Ó Ele tem um arquivo Que eu já salvei Mas eu vou substituir E essa parte É mais importante Para ter animação Se você quiser Gerar uma animação Mesmo Você deve marcar Essa opção Tá vendo De animação Aqui ó Tá vendo Animation Você pode marcar Essa animação Quer dizer Que vai repetir Tipo assim É A animação Foi no final Ela não para Ela fica repetindo Então nos gif Animado Normalmente Tem essa opção Porque se você For utilizar Na web Mandar para alguém Ela repetir uma vez Às vezes não é legal Porque a pessoa Às vezes Carrega a página Às vezes Ela nem chegou Naquela parte Da animação Do gif E o gif Simplesmente Tá parado E vai pensar Que é uma imagem Comum Sem animação Por isso Que essa opção É importante Deixar marcada Isso aqui É o tempo Da animação Se você deixar 100 milissegundos Que é bem pouquinho Ele vai ser Bem rápido Você vai gesticular No meu caso Eu falando Nesse vídeo Que eu Botei essas imagens Eu falando Pode ser que Eu vou falar Muito rápido Então se você Botar por exemplo Mil Já vai tendo Uma animação Um pouco mais Fluida Então você pode Testar isso Se não der certo É só exportar De novo Beleza Então o que você faz Clica em exportar Ó Ele tá gerando aqui Lembrando Que o Gimp Né Ele tem vários Recursos legais É Como redimensionar Então se você quiser Por exemplo Clicar aqui Na ferramenta De redimensionar Clicar na imagem E marcar aqui Ó Redimensionar É Com a mesma proporção Você bota aqui Por exemplo 500 Ou 250 Né E clica escalar Você pode gerar Um GIF menor Você gerar É Fazer isso Com todas Essas imagens Aqui Quer dizer Que o arquivo final Vai ser menor Também Então vamos Vendo a nossa pasta Aqui ó Por exemplo Esse arquivo aqui GIF Ficou 1,6 MB Pode ser considerado Um arquivo grande Pra internet Né De imagem Então se você quiser Dar uma diminuída Na resolução Né E você Também tem que mexer Aqui ó Imagem É Tamanho da tela Você coloca Aqui também A proporção Bota aqui ó 250 Ó Redimensionar Aí você deixa O tamanho da tela Certinho aqui O olhinho serve Para mostrar E não mostrar Aí você vai fazendo Com cada um Na primeira aqui Não fiz Já tá selecionado Aqui ó É só clicar Coloca aqui ó 250 Escalar Aí você já escolou A primeira Beleza Você vai com a de baixo Mesma coisa Ó Não A de baixo Vamos ver aqui Ah Eu tenho que selecionar A camada de baixo Tá vendo Que eu usei o olho Mas não selecionei Então se você Tem que selecionar Que você quer mudar 250 Às vezes a gente Vai passando Né E não seleciona Não vai dar certo 250 Aí faz isso Você Você consegue transformar Qualquer vídeo Né Esse aqui já tá Agora falta o último Você consegue Ó Falta selecionar Aqui selecionei Você consegue Transformar qualquer vídeo Em várias imagens E essa imagem Como aqui vocês podem ver Se torna Uma animação Ó Tá vendo Lembrando Se você observar O GIF É Quando você vê Até na internet Você pode olhar Ele perde um pouquinho Aquela qualidade Né É Isso é normal Acontece Tá vendo Mas tem uns GIF Que é muito engraçado Outros que Que nem tanto Que você pode fazer Algo assim Não utilizar Esse tamanho tão grande Né É recomendado Normalmente Você utilizar Esse tamanho Que eu utilizei 250 Ele vai ficar mais levezinho Vai carregar mais rápido Fica até mais legal Beleza Então É O que eu quis mostrar Nesse vídeo É que o Blender É Ele tem muitas opções E essa opção De Exportar um vídeo Em imagens Talvez Tinha pessoas Que não conheciam Eu quis compartilhar Esse conhecimento Com vocês Que Com o Blender É possível E se você olhar Na internet Existe muita gente Procurando Ah Qual programa Utiliza para converter Vídeo e imagem O Blender Faz isso muito fácil Colocou aqui Colocou animação Pronto Ele vai gerar as imagens E o Gimp Né Como complemento Caso você queira Criar uma animação Em GIF Né Normalmente Quem faz Esquerra Essa função Você pode Aqui com o Gimp Facilmente Lembrando que Em filtros Animação Tem mais opções De animações E temos Nosso curso Que a gente aborda Mais detalhadamente Sobre isso O Gimp É um programa Realmente Muito completo E fácil De utilizar Então Finaliza aí A vídeo aula E vocês viram Como é fácil Fazer isso No Blender Também Pode ser utilizado Isso Caso você queira Pegar as imagens Do vídeo Que você tem E utilizar Essas imagens De algum projeto Ah Ele já faz Isso automático No vídeo E eu posso selecionar Desse vídeo Que foi gravado Com a imagem Minha Que ficou melhor Também pode ser Utilizado pra isso Se eu preciso Utilizar isso Especificamente Pra fazer uma animação Em GIF Né É legal pra isso Porque ele gera Os quadros Aqui E facilita Muito Pra quem quer Fazer uma animação Em GIF Mas também Pode ser Utilizar pra essa Outra função Você gerar As imagens Do vídeo E utilizar Essa imagem Na web É Pra fazer montagem No Gimp Seja por que for Ele facilita Pra esses dois lados Tanto pra fazer animações Como pra Obter as imagens Do vídeo Então Essa é a principal função Quando você deixa A opção marcada Aqui de imagem Em JPEG Lembrando Que a imagem Tem vários formatos Como BMP E PNG Mas normalmente O mais utilizado É o JPEG E o PNG Também Se você marcar Por exemplo PNG Ele vai ter nível De compressão Profundidade Da cor Isso aqui São características Exclusivas Do PNG Quando você bota JPEG Ele tem a sua opção De qualidade Então o Blender Realmente é muito completo Ele não vai só exportar Em arquivos De filme De vídeo Mas ele também Consegue Transformar vídeos Em várias imagens Então qualquer dúvida Crítico ou sugestão É só deixar o comentário E se você gostou Do vídeo Ajude a compartilhar Que mais pessoas Possam adquirir Esse conhecimento E obrigado Para todos os membros Que fazem parte Da comunidade Guarabo Que ajuda a divulgar Os vídeos E fico aí E se você for Obrigado.